A gente vai na OE agora, mano, a gente vai na OE pra tomar Cowlter mesmo agora, velho. E eu quero muito que... tem alguém fazendo, velho. Pô, se tiver alguém fazendo vai ser God. Eu vou levar uma SEMI aqui, mano. Pegar a SEMI que é isso mais bonito. Pô... Caraca, ele é na minha frente. Não sei de que que ele tá, velho. Tá aqui no E. Tá de arco, tá de arco. Tá de sete de placa e de arco, pássaro. É, tá de sete de placa e arco. Ele tá com uma arma nas costas, mano. Ele tá com o peito nele. Ele vai entrar nos túneis, velho. Ele tá com seringa, mano. Cara, esse cara tem arma. Esse cara tem arma. Beleza. Ele tem arma com toda certeza, mano. Mano, eu vou descer seco atrás dele. Mano, alguém desce pelo elevador. É, ele vai... Que isso? Que isso? Que... Mano, mano. Tá, não. Tipo, fazer de arco, beleza. Mas eu falo usar um set de placa bom desse aqui pra fazer... Pra usar o arco, mano. Tipo, eu não usaria nem ferrando, mano. Tipo, eu não te... Deixa eu saber, não. Oh. Que isso? Que isso, cara de jupy aqui em cima? Matou tu, moza. Matou tu, moza. Matou tu, moza. Matou tu, turba. Matou tu, ruby. Matou tu, ruby. Matou tu, ruby. Matou tu, ruby. Que isso? Ele me prendeu Valeu Tem outra Tem outra Tem outra A Jupe dele acabou Mato 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 Mano, eu saí do furo que eles me passaram na boca, velho. Porra é essa? Quem tava com o Nut, o Rubi? É, tá comigo. Beleza. Um por C, um por C, um por C. Um por C, um por C. Um por C. Bora. Dá-lê. Vai com 10 balas e um sonho. Tem um sonho também, mano. O sonho tá gigante, meu parceiro. O sonho tá grande, o sonho tá grande. Bora, vai jogadão. Eu acho que ele sabe que é bait, mano. Matei um, matei um, Rubi. Boa. Cheque, encosta. Subi, subi. Tá batendo o baile sem diário. Mano, eu dei tap nele porque eu realmente tô sem... Tô sem condições para dar spray. Pode ir, mozão. Dei um peito no outro ali em cima, mano. Tá, tu já... Mano, tu é muita pouca bala, velho. Tá, tá, tá. Morto, morto. Três por Red. Três por Red. Uai, meu topz quebrou. Socorro, não deu um risco. Onde que ele tá? Tá... Do lado do Nguedash. Socorro. O quê? Onde tem... Onde você matou ele, Vinny? Eu matei ele no topo, no Nguedash. Matei outro, matei outro. Au, 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 au. Vamos, vamos. Aí tamo fazendo o quê? Não matou porra nenhuma, né? Eu tenho um arco. O que eu vou fazer, cara? Tem mais, será? Ele tá sem bala também, pô. Vinte balas. Não, tô todo sem bala, velho. Mano, a caixa abriu, velho. Meu Deus. Ah, mano. Não, 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 não. Isso aqui é troll, velho. Isso aqui é troll, velho. Não, não. Não, não. Mano. Agora eu tô armado, pelo menos. Eu vi uma face mask com uma spas, velho. Nossa, são os pelados. Mas esses pelados de verdade é a cara, ele tá fudido. Tão de mini, Ruby. Eu quero esse... Ruby, eles tão de mini matando todos os bots, velho. Ah, eu preciso desse mini. Eu preciso desse mini muito, mano. Tão maluco. Pega esse que ele pega como descuba. Tem, tem, tem. Morto, morto. Morto, morto. Morto, um, boa. Ele pede, você matou? Aham, aham. Vou certo. Beleza. Vou subir, eu vou subir antes que ele pegue o mini, mas... Tá, eu vou subir junto com o Chico. Onde está? Ah, tem um bote aqui, velho. Quase matei o outro. Cada um de ele tá no L-pad? Aham. Quase matei... Eu não vi um ruim que nele tá. Tão no L-padinho dele? Aham. Ah, beleza, porra. Os dois estavam no L-pad, mano? Aham. Ah, mano. Tá de sacanagem que deixou matar um, velho. Desculpa, gente. Desculpa. Ele pegou metade do outro e queria fugir, mano. Sim, sim. É o que eu falei. Isso bem. Bora. Calma aí que a gente tá dando um beijo aqui na hora. Pra pegar uma free kill. Eita, um peixinho ali, um peixinho. Ó, o peixinho. Ó, o peixinho de onde ele mata? O peixinho onde? Ó, o peixinho ali, pô. Olha lá, olha lá, o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixe, olha o peixe. É o Nemo? Nemo? É azul. É azul. É o Nemo? Nemo? O cara do barco amanhã do teu pé? Era ele, pô. Tá lá, tá lá. Presta de novo? Toma, calma, gente. Muito isso. Mano, eu tiro um vara, mas assim que varar, vara. Mano, eu vou descarregar a minha MP5 lá, né? Vou furar o barco deles. Será que a C4 chega lá? Mano, você não conhece o Nemo, cara? Não, não, não. Você tem que conhecer o Nemo. Mano, os dois estão com roupinha boa, velho. Tem da boa? O aqui tem semi. Eu nem ouvi ele tirar de semi. Tá, vamos lá, nós, então. Olha o... É. Tô indo embora, tô indo embora. Vai, 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 vai. Tire, 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 tire. Tire, 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 tire. Parece que eu não enxergo esse cara, porra. Coberta de vinicis? E não com o... Tirem maciar esse peito. Foi pa... Veio pa... Tá noitecendo, pode? Não, tá anoitecendo, eu acho. Lotei os caras, dois caras! Ow! Oh! Lotei os caras! Strain creativity. Que? É amigo? Me... Ah, não. O que? Ah, estacionaram. Vamos atirar agora, eu estou infeliz. Ah, eu atirei, meu irmão. Vou pôs lá. Vou pousar? Fudeu. Quer pegar o meu amigo e ir embora? É, eu tô fulvido. Tu tá com fogo aqui, mas tu vai ter que meter o pé. Paralho. Eu tenho que ficar dentro. Fudeu. Mano, eu tô na moita aqui, velho. Meu Deus, nós estamos dando muito óbvio. Será que você tá com a ciringa, né? Tô. Tá. Então você tá de AK? Também. Beleza. Estou aqui embaixo. Matei outro, matei dois, matei dois. Falta um. Calma. Matei um, mais um. Falta um, falta um. AKS, AKS, AKS. Não sei, não sei onde ele tá. Dado. Ele tá aqui atrás. Sendo risco, não? Não, não. Tá correndo? Matei, matei com a última bala. Acabou minhas balas. Holy moly. É muito. Ele tava de night vision, mano. Sheee. E aí E aí E aí E aí E aí